Claudio recolhe o Clodoaldo, Clodoaldo faz o passe na esquerda para Rildo, Rildo vai descendo, avança demais, Walter fica sozinho na ponta direita Ele deixou para Edu, levantou para Pelé, Pelé dá para Toninho, sai Picasso, choca-se com o dianteiro, entrou o Edu, chutou GOOOOOOOL Edu, uma pelança de gol, torcida brasileira, sai Picasso, choca-se com Toninho, o goleiro fica fora de ação A bola sobra para Edu, uma corrida chuta, da esquerda para a direita, a bola entra no canto oposto e cai lá no alto na caçapa São Paulina O tempo passa, 9 minutos e 35 segundos de partida, Edu, número 11, 1 para o Santos, 0 para o São Paulo, torcida brasileira Ficou o boquiaberto a defensiva do São Paulo, a bola cruzada, da direita para a esquerda, passou a frente do gol, Picasso saiu, Toninho vinha ao seu encalço Bellini bobeou na jogada, entrou o Edu, correndo pela ponta esquerda para fulminar com um portentoso Fala movimentada, Raquel e Pelé, atenção, me escapou, ralo coro para Toninho, é pouco, chutou GOOOOOOOL Doninho, outro gol, Santista, uma belança de gol, torcida brasileira Pelé passou espetacularmente pelo seu marcador Toninho descia sozinho na corrida, o rei da bola deu um presentão para o moço de Bauru Toninho desceu e bate o rasteiro, enfiando outra vez a bola na caçapa São Paulina O tempo passa, 12 minutos e meio, Toninho número 9, 2 para o Santos, 0 para o São Paulo, torcida brasileira Bola correndo dessa equipe São Paulina, vai evoluindo pela meia esquerda Nenê Levantou no ataque, prende bola, dançou, virou, ajetou, vai cruzar, levanta, bola perigosa Entra Delgado, recheçou, balança, subiu, caiu, ficou para Paraná, procura buraco, não tem Acha Babá, virou, chutou, GOOOOOOOL Babá, finalmente sai o primeiro gol São Paulino Mas já nos instantes finais da partida Apenas dramatizando esse crepúsculo de jogo, torcida brasileira 43 minutos Babá, número 9 Faltam 2 minutos Para o Santos se sagrar campeão Para o São Paulo empatar E determinar a necessidade da prorrogação, torcida brasileira 2 para o Santos 1 para o São Paulo Crepúsculo de jogo Bola movimentada pelo ataque santista Para o Santos